Bom dia, bom dia, meus queridos alunos do Colégio Castro Alves, turma do oitavo ano. Professor Rubens está de volta, né? E o tema da nossa aula de hoje, capítulo 8, Revolução Técnico-Científico-Informacional e a Nova Ordem Mundial. Pessoal, nós vamos iniciar a aula de hoje, na página 22, no capítulo 8, com o tema Revolução e Meio Técnico-Científico-Informacional. Vamos lá. Que revolução é essa, professor? As revoluções industriais, as revoluções agrícolas e a atual revolução tecnológica. Na página 23 da apostila de vocês, nós temos um texto que fala sobre como foram acontecendo as revoluções industriais e as revoluções agrícolas. Pessoal, a indústria surge lá na Inglaterra no século XVIII, em meados do século XVIII, por volta de 1750. De 1750 até hoje, o mundo passou por três revoluções industriais e nós já estamos entrando aí na chamada quarta revolução industrial ou revolução 4.0 da nanotecnologia. Ao longo de todos esses séculos, a indústria foi se transformando, ela foi inovando. E ao mesmo tempo em que a indústria foi se transformando, foi produzindo novos meios de comunicação, transporte, novos equipamentos, a agricultura, ela também foi se revolucionando. A agricultura foi se revolucionando, as práticas agrícolas foram surgindo, a produção de alimentos no mundo foi aumentando, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente precisa fazer um comparativo, pessoal, pelo menos do que foi produzido, do que foi acontecendo no século XX, para nós compararmos com os dias atuais, no século XXI. Como principalmente os meios de comunicação e transporte, eles foram se transformando e nos trazendo novas oportunidades e novas percepções de mundo. Então, esse texto da página 23, ele fala o seguinte, desde meados, estou no segundo parágrafo, pessoal, desde meados do século XX, isto é, por volta de 1950, novas tecnologias, veículos, aparelhos, têm feito as distâncias parecerem menores e o tempo mais veloz para grande parte da população mundial. O que significa isso? Com o passar do tempo, a nossa percepção de tempo e espaço, ela tem mudado. Aí o texto da página 23 faz uma comparação, por exemplo, dos nossos avós, de pessoas que viviam lá no início do século XX, por volta de 1920. Até 1920, quando uma pessoa precisava sair de um país para o outro, de um continente para o outro, essa travessia era feita pelos oceanos, eram feitas por navios. Isso demorava semanas, às vezes meses, e a comunicação não existia a não ser pela escrita, pelas cartas, pelos telégrafos. Então, no início do século XX, para você se deslocar de um continente para o outro, e para você se comunicar, era muito mais demorado. A ideia de mundo era o quê? De um planeta gigantesco, onde você demorava dias, semanas, para chegar a um país, e a comunicação era muito restrita à escrita, às cartas, que seguiam por essas viagens oceânicas. O próprio texto faz uma comparação, por exemplo, dos nossos pais, até a nossa geração, da década de 80, nos anos 1980, no final do século XX, e agora, nos dias atuais, no século XXI. Por exemplo, já nos anos 70, 80, 1970, 1980, com a aviação civil, por exemplo, com os meios de transporte já muito mais populares, você fazia uma viagem do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Alemanha, Itália, para algum país europeu, para o Japão. Você conseguia fazer essa viagem já com meios de transporte muito mais avançados, como os aviões, em algumas horas. A comunicação se dava, no final do século XX, já por telefone fixo, principalmente por telefonia fixa, mas no tempo real. Não existiam computadores ligados à internet como existem hoje. Já no século XXI, nós, a nossa geração, ela tem acesso, pessoal, aos meios de transporte mais modernos que existem no mundo, e principalmente, os meios de comunicação em tempo real. Essa nossa condição de agora é um exemplo disso. Nós estamos conectados por computadores, internet, possivelmente, por satélite, cabos de fibra ótica, e isso nos coloca numa condição de uma visão de mundo muito diferente dos nossos avós. O que eu quero que vocês entendam nesse nosso bate-papo na aula de hoje? que hoje nós estamos vivendo em um meio técnico, científico e informacional. Significa isso? Em uma sociedade cada vez mais dependente das tecnologias, da ciência que produz essas tecnologias e da informação, galera. Hoje, nós temos uma percepção de tempo e espaço muito diferente dos nossos pais e muito mais diferente dos nossos avós, quando eles viveram lá no início do século XX, dos anos 1900. Com essas novas tecnologias de transporte e comunicação que surgiram na nossa vida hoje, principalmente a partir da terceira revolução industrial, que também já era chamada de revolução técnico-científica, nós temos uma ideia, uma percepção do tempo e espaço muito diferente. Por exemplo, hoje a gente consegue vencer distâncias maiores em um tempo muito menor. Por quê? Porque os transportes e as comunicações estão muito mais avançados. Hoje, a ideia de mundo que nós temos é um mundo cada vez menor. Nós conseguimos romper distâncias maiores em um tempo menor devido às novas tecnologias. então essa percepção dessa relação tempo-espaço é bem diferente dos nossos avós quando eles eram jovens, em que o mundo parecia muito mais distante, tudo era mais difícil, tudo era mais demorado, demandava muito tempo para acontecer. Beleza, galera? Vocês entenderam um pouco dessa minha reflexão com vocês? Hoje, nós vivemos em um meio cada vez mais dependente da tecnologia, onde informações, pessoas circulam com muito mais intensidade em um tempo menor. Então, a impressão que nós temos é que o planeta, o mundo em que nós vivemos, parece que ele reduziu de tamanho. Hoje, um país europeu, um país da América do Norte, parece muito mais próximos, parece muito mais próximos a nós do que eram para os nossos pais e para os nossos avós. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Então, a página 23, ela trata um pouco desse assunto, isso é muito importante para a gente discutir. Na página 24, a gente tem uma continuação dessa reflexão. Por quê? Esse texto da página 24, ele traz algumas informações importantes quanto a esse desenvolvimento tecnológico. Quando a gente fala, pessoal, que a terceira revolução industrial começou lá nas décadas de 50, 60, 70, no século XX, a revolução nos meios de transporte e comunicação foram muito fortes que iniciaram naquela época e resultaram no que hoje nós temos de meios de comunicação em tempo real, aparelhos cada vez menores, com capacidade de armazenagem de informações cada vez maior, a nanotecnologia, a inteligência artificial já praticamente inauguram uma fase de quarta revolução industrial ou revolução 4.0, que é o que há de mais avançado, principalmente nos meios de comunicação nos dias atuais. Até 15 anos atrás, você praticamente não se comunicava em tempo real com um smartphone, era para o computador, ligado à internet, ainda com uma certa dificuldade, mas já havia essa possibilidade. Hoje, nós temos aparelhos cada vez menores, cada vez mais avançados e proporcionando um fluxo de informações muito grande. Nessa página 24, esse texto da página 24, ele fala bastante sobre as características do mundo em que nós vivemos hoje, o chamado mundo globalizado ou um mundo cada vez mais interligado, um mundo em rede. Quando no texto dessa página 24, essas novas tecnologias resultam em um mundo em rede, vamos entender que esse mundo em rede tem uma expressão, tem um conceito, que eu vou colocar aqui no chat agora. Mundo em rede é igual a mundo globalizado. Globalização significa o quê? Integração. Interligação. E vocês precisam entender o seguinte, meus queridos, do oitavo ano. Esse mundo cada vez mais conectado, interligado, integrado é resultado das novas tecnologias que nós temos hoje, que começaram a surgir, mais próximo ao que nós temos hoje, começaram a surgir da terceira revolução industrial, década de 1950, 1960, num período em que os satélites, muitos satélites artificiais foram lançados, isso facilitou os avanços dos meios de comunicação, aviação civil, transporte ferroviário, rodoviário, tudo foi se transformando e foi sendo melhorado. Hoje, nós temos acesso ao que é de mais moderno no que diz respeito aos transportes e às telecomunicações. Por isso que o mundo hoje parece ser cada vez menor, distâncias maiores parecem estar cada vez mais próximas devido a esse mundo em rede ou mundo globalizado, esse conceito de globalização que é interligação, integração entre diferentes lugares em tempo real, que é o que nós estamos realizando neste momento. Tá bom? Nessa página 24 existem alguns termos, algumas expressões que eu gostaria que vocês destacassem na pochilha, como esse primeiro parágrafo. Julie, você está com acesso ao microfone, você pode fazer a leitura desse primeiro parágrafo para mim, por favor? da página 24. Oi, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, Julie. Que bom, posso sim. Vamos lá. Em 2007... Começa de novo, Julie. Cortou um pouquinho o som. Começa de novo. O mundo, atualmente, é cada vez menos rural e mais urbano. Em 2007, a população que vive nas cidades ultrapassou a que habita no campo e desde então a diferença se acentua. O cotidiano das pessoas mundo afora está marcado por essa intensidade de fluxos de dados, produtos, pessoas, capitais e ideias pela rede global. Informações são obtidas em tempo real, mercadorias produzidas em locais distantes se tornam disponíveis de quase modo quase instantâneo. remessas financeiras são enviadas sem sair de casa por meio de poucos toques no teclado, enquanto ideologias, propagandas, modas e tendências se proliferam com a mesma velocidade pelo mundo. A procedência e o legado cultural de muitos de nossos alimentos, roupas, músicas, programas televisivos e acontecimentos esportivos são exemplos do que se denomina mundo em rede. Obrigado, Julie. Esse mundo em rede que é o mundo globalizado, que é esse conceito de globalização que eu acabei de explicar para vocês. Então, destaque esse parágrafo porque ele é importante. Por que essa leitura da Julie foi importante? Por quê? Com os avanços dos meios de transporte das telecomunicações, o mundo hoje, o nosso cotidiano, está na terceira linha do parágrafo. Está marcado por essa intensidade de fluxos de dados, produtos, pessoas, capitais, dinheiro, ideias pela rede global. Gente, a partir do momento em que a segunda metade do século XX foi o que o Matheus acabou de perguntar do oitavo ao, foi durante a Guerra Fria que teve todo esse avanço tecnológico? Exatamente, Matheus. A partir da década de 1950, de 1950, no período conhecido como Guerra Fria, que foi aquela disputa entre americanos e soviéticos, disputas econômicas, tecnológicas, é que todo esse aparelhamento que nós temos hoje começou a ser pensado e começou a ser produzido. Então, hoje, pessoal, isso aí, Matheus, hoje, diante de todo esse aparelhamento que nós temos, o que a gente percebe? Uma maior intensidade dos fluxos pelas redes. O que são as redes, Rubens? redes de transporte, redes de comunicação, redes de energia, possibilitando uma intensa circulação de fluxos. Que tipo de fluxos? De mercadorias, de pessoas, fluxos financeiros, fluxos de informações. O mundo globalizado de hoje, ele permite isso. As tecnologias permitem uma maior circulação de informações, de pessoas, de mercadorias. Gente, hoje você não precisa sair da sua casa para comprar um produto numa loja física. Você pode comprar um produto de outro país pelo e-commerce, pelo comércio virtual. Isso não era possível há pouco mais de uma década atrás. Isso era muito restrito aos países mais desenvolvidos. Hoje nós temos essa oportunidade. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado. Não, tudo bem, Matheus. Mas qual o cuidado que a gente precisa ter quando a gente analisa todas essas tecnologias, todos esses benefícios que a tecnologia nos traz? Vamos pegar o nosso exemplo atual nesse exato momento. Pessoal, todos os 48 participantes que estão na aula de geografia do professor Rubens nesse exato momento estão logados por um computador ou por um smartphone, a internet. Vocês estão tendo acesso acesso à informação que eu estou passando, ao conhecimento geográfico, ao estudo que eu estou transmitindo a vocês, ao saber, ao conhecimento, por meio da tecnologia. Exatamente. Então, qual é a importância de nós entendermos o que no segundo parágrafo da página 24, lá no finalzinho, está trazendo para a gente? Vocês estão vendo essa sigla MTCI? Na última linha, na penúltima linha aqui do segundo parágrafo, meio técnico-científico-informacional, termo cunhado pelo brasileiro Milton Santos. Milton Santos foi um importante geógrafo brasileiro, estudioso do mundo globalizado, estudioso de todas essas transformações ocorridas aí dos anos 1900 para os anos 2000, para o nosso século XXI, e Milton Santos criou esse termo MTCI, que significa Meio Técnico-Científico-Informacional, vocês podem grifar na pochila, e ele caracteriza esse meio técnico-científico-informacional como sendo o meio que a gente vive hoje. O que significa, quais as características desse meio técnico-científico-informacional? Uma sociedade cada vez mais dependente e tendo acesso à ciência, à tecnologia e à informação. Nós somos cada vez mais dependentes da informação. Gente, é só nós analisarmos o nosso comportamento perante as redes sociais. É muito difícil nós ficarmos mais de um dia ou mais de algumas horas sem acessar o smartphone nas nossas redes sociais para saber o que está acontecendo, para ter acesso à informação, para buscar as informações. Então, essa é uma característica da nossa sociedade atual. Uma sociedade cada vez mais refém, dependente e que tem acesso a essas tecnologias, às informações. Matheus, isso é bom ou ruim? Depende. O problema desse nosso acesso virtual cada vez maior, nesse exato momento, ele é muito bom, porque ele possibilita a nossa aprendizagem remota, porque nós não estamos ainda com possibilidade de retornar à sala de aula. Vocês concordam comigo? Só que vamos esquecer o tempo de pandemia. Fora a pandemia, qual o problema dessa nossa enorme dependência das tecnologias da informação? É que isso altera as nossas relações interpessoais. Exatamente, Julie. É bom, fornece ajuda em algumas situações. É ruim quando cria uma dependência desnecessária. Por exemplo, isso altera as relações sociais entre as pessoas, que deixam de ser presenciais, físicas, um contato direto, e passam a ser cada vez mais o quê? Virtualizadas. Isso afasta as pessoas, meio que afasta uma relação afetiva, de carinho, de amizade, para dar lugar a uma relação virtualizada. Tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. É exatamente isso Julie, Matheus e Maria Luísa. Tá bom? Eu acho que vocês já entenderam um pouco dessa mensagem, desse conteúdo, dessa minha análise com vocês. Tá bom? Beleza? É muito bonito nós termos essa informação de que o mundo está conectado em rede, a internet está no mundo inteiro, o mundo está cada vez mais globalizado, nós temos acesso às informações em tempo real, o mundo está muito mais evoluído. Não é bem assim. a globalização, o mundo globalizado, esse mundo integrado a partir do meio técnico, científico, informacional, infelizmente, ele não chega a todos os países, a todas as classes sociais da mesma maneira, ou com a mesma intensidade, ou com a mesma frequência. Vamos pegar um exemplo extremamente atual nosso. o que eu percebo como professor de escola privada? Que os meus alunos das escolas particulares têm muito mais acesso à informação, ao conhecimento, facilidade de ter uma aula virtual, do que os alunos que eu já tive de escola pública, que infelizmente não têm uma infraestrutura que nós temos na escola privada. Então, o que a gente pode perceber? Exatamente, Matheus, tem muita gente ainda sem acesso à internet. O que eu quero que vocês reflitam? Não só sobre conteúdo aqui na pochila. Esse conteúdo escrito na pochila, ele nos traz reflexões para o nosso tempo de vida atual. todo esse mundo globalizado é muito lindo, o mundo globalizado, o mundo interconectado, o mundo em rede, a internet presente. Só que nós devemos entender que ainda existem muitos contrastes, muitas desigualdades. Dei uma folhada na pochila de vocês aqui na página 26, por favor. Aqui na página 26. Reparem no que o título nos traz. Contrastes do MTCI, Contrastes do Meio Técnico, Científico e Informacional na América e África. Não vamos esquecer que o nosso objeto de estudo daqui para frente, continentes americano e africano. Nós já havíamos estudado o Meio Rural, Meio Urbano e agora o Meio Técnico, Científico e Informacional. O continente americano e africano, dentro desses continentes, há muita desigualdade de acesso à tecnologia de comunicação e de informação. Mas, de uma forma geral, em linhas gerais, a América, os países da América, não todos, mas na média geral, tem mais acesso à internet, a cabos de fibra ótica, aos mais modernos meios de comunicação e transporte, tem mais acesso do que à média geral do continente africano. Então, entre a América e a África, existe um contraste muito grande. dentro dos seus próprios continentes, existem os contrastes regionais, mas, a grosso modo, a América, o continente americano, tem uma acessibilidade a meios de transporte, meios de comunicação, maior do que o continente africano. talvez o símbolo desses contrastes, dessas desigualdades de acesso à informação no mundo, talvez não. O símbolo é o acesso à internet. Quando a gente fala em desigualdades de acesso em comunicação, não existe exemplo melhor do que nós analisarmos as desigualdades de acesso à internet. Na América, o acesso à internet, no geral, é maior do que na África. Por que, professor? Porque no continente americano nós temos Estados Unidos e Canadá como os países mais ricos, mais desenvolvidos, que possuem muitos tecnopolos. O que é isso? Polos de produção de ciência e tecnologia. Nós temos países como México, que é um país emergente, Brasil, Argentina, Chile, como países emergentes em desenvolvimento, que também, em menor escala que Estados Unidos e Canadá, mas também produzem tecnologia. Na África, pessoal, nós temos praticamente a África do Sul como um país emergente que produz alguma tecnologia, o país África do Sul. Alguma coisinha também no Egito, que também é um país emergente do norte da África. E só. O restante do continente africano, nós vemos o quê? Uma desigualdade muito grande em relação, principalmente, ao continente americano. Em relação ao continente europeu, então, os países ricos da Europa nem se falam. Pessoal, como que a gente percebe em números essa desigualdade? Página 27. Página 27. Alguém, além da Julie, poderia fazer a leitura desses dois parágrafos? só a Julie que se propõe? Ninguém gostaria de ler, não? Para ajudar um pouquinho o professor? Por favor, Maria Luísa. E aí, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Quais parágrafos? Os dois primeiros da página 27, lá em cima. Tá, beleza. Espera aí, rapidinho. Olha a tecnologia interferindo aí. Fica tranquilo, fica à vontade, Maria. Oi, professor. Desculpa, porque a minha mãe estava me ligando. Tecnologia em tempo real, comunicação em tempo real, normal, é o mundo que nós vivemos. Acabamos de falar sobre isso, não é, Maria? Pode começar a leitura, fica à vontade. A quantidade de pessoas que acessa a internet é um dado indicador da inserção de uma determinada população no meio técnico-científico e informacional e, ao mesmo tempo, no mundo globalizado. De acordo com dados da União Internacional de Telecomunicações, órgão da ONU, em 2017, metade da população mundial passou a ter acesso à internet por meio de plataformas móveis, como smartphones e tablets. O percentual de acesso à rede, contudo, é muito desigual entre as regiões do globo. Só um minutinho, Maria. Destaquem esse final do parágrafo. O percentual de acesso à rede, à internet, é muito desigual entre as regiões do globo. Ah, mas o mundo não é globalizado, Rubens? Não é integrado? Não é conectado? Sim. Mas existem desigualdades. Alguns têm mais acesso que outros. Quais são os países que têm mais acesso? Os países mais desenvolvidos, que produzem as tecnologias. Quais são os países que têm menos acesso? Os países mais pobres, que têm um grau de desenvolvimento econômico muito baixo, que têm uma dependência econômica e tecnológica muito grande em relação a outros e que não têm capacidade de investir para comprar essas tecnologias e muito menos produzi-las. Vamos ver essa desigualdade em números, em percentuais. Pode continuar, Maria Luísa. Ok. Estados Unidos e Canadá têm cerca de 90% de usuários da internet em relação ao total de suas populações, proporções superadas por um conjunto de países europeus, além da Coreia do Sul e Japão. No outro extremo da conectividade digital estão alguns países da África subsaariana, cuja quantidade de usuários da internet, mesmo que ascendente, conforme vimos, ainda inferior a 10% da população. Casos da República Centro-Africana, Guiné-Bissau, Libéria, Níger, Somália e Burundi. Burundi. Isso. Confira em seguida o percentual de usuários em outros países americanos e africanos em 2017. Então, Maria Luísa e oitavos anos A e B. Estados Unidos e Canadá, se somadas às suas populações, 90% da população tem acesso à internet. Percentual muito alto. Países da África subsaariana, que são os países mais pobres da África. Lembro que nós já estudamos regionalizações da África, né? Norte da África, aí tem África Central, Ocidental, Oriental e Meridional. Exceto o norte da África, tudo que é abaixo do deserto do Saara é regionalizado como África subsaariana, onde estão os países mais pobres do continente, com exceção lá da África do Sul, que é um país emergente, todo o restante são países muito pobres. O acesso à internet em média da população desse país é de 10%, galera. Essa desigualdade é grande ou é pequena? Estados Unidos e Canadá são dois países mais ricos da América. Essa desigualdade é muito grande. A desigualdade é muito grande, entendeu, Matheus? Enquanto países da América, como Estados Unidos e Canadá, possuem 90% de população com acesso à internet, alguns países da África subsaariana chegam mal a 10%. É um percentual pequeno que revela o quê? A desigualdade no acesso à tecnologia. E isso reflete o quê? No baixo acesso ao acesso à informação, muitas vezes ao conhecimento. Tá, pessoal? Então é muito importante que vocês tenham noção de que hoje o mundo está cada vez mais tecnológico, mas as desigualdades ainda persistem. Basicamente, resumindo, isso que o texto quis dizer. Que nós estudamos até agora na página 27. Beleza? O que eu gostaria de vocês? está lá no Positivo 1. Para amanhã, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura das páginas 28 a 33. Nossa, Rubens, são cinco páginas. A leitura é da 28 a 33, mas a minha explicação principal é o que está na página 28 e 29. Transnacionais na economia americana e africana. o que são transnacionais? São empresas? São grandes empresas. Qual a relação delas com o meio técnico, científico, informacional? Que são essas grandes empresas que estão presentes no mundo inteiro que produzem, por exemplo, tecnologias, alimentos, meios de transporte. Tá bom? Então, tem o conceito, isso aí, Julie, terceiro parágrafo da página 28. Na verdade, o conceito está no finalzinho do primeiro parágrafo e no início do segundo. O conceito, o que são empresas transnacionais. Leia o finalzinho do primeiro parágrafo e início do segundo que vocês vão entender o que são empresas transnacionais. Aí depois tem transnacionais na América Latina, transnacionais na África. Façam uma leitura também, mas o principal, galera, páginas 28 e 29, para a gente poder encerrar o capítulo. Tá bom? Aí amanhã eu explico esse conteúdo. Eu não vou passar exercício de apostila para casa. Eu vou garimpar e já vou... Como que eu posso dizer para vocês? Ao invés de passar exercício de apostila, eu já vou passar direto no estudo dirigido, porque aí vai valer nota para o segundo trimestre. Tá bom? O McDonald's é um exemplo. Isso aí, Matheus. Tranquilo, meus queridos? Alguma dúvida? Amanhã, vocês terminem a leitura do capítulo. O professor Rubens vai explicar. É um tema gostoso, né? Da gente trabalhar, da gente debater, é bem tranquilo, tá, pessoal? Mas precisa de leitura e precisa de atenção. Aí amanhã, eu faço duas postagens. Uma postagem, porque vocês precisam ler do próximo capítulo 9, que eu quero que vocês leiam, e uma postagem de um estudo dirigido, que eu vou passar desse capítulo 8. Tá? Então, muito cuidado. Vocês têm duas tarefas. a leitura da semana que vem, a leitura da semana que vem, e o estudo dirigido, que eu também vou marcar para a semana que vem. Tá bom? O que a gente precisa fazer. Para a gente não ficar muito atrasado. Beleza, meus valores? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação de vocês. E amanhã, a gente está de volta. Valeu, galera. Beijo no coração. Emagreci. Arthur, pesei ontem. 6 quilos o professor Rubens emagreceu. Eu estava com 96, agora eu estou com 90. Deu para perceber, né? O professor está mais magrinho. Mas, graças a Deus, bem melhor. Até amanhã, pessoal. Não esqueçam dessa leitura. Valeu!